Vou ter que cortar essa desgraça Enfim Vamos lá Rap do Simão e Camina FT, TH Tengen, Topa, Gurren, Lagann Fight the Power Enigma 77 do canal do Enigma Enigma Deixar meu link aqui né Qualidade full Seja inscrito, sininho ativado E Prey Edição por ST James, o brabo Não, como que é? E desse mundo Suicida, não enxergo Saída, pô é muito bom mano Essa do Quem é Ren É um meme de ReZero Ah, entendi Eu amo Emilia Não, é PLEAR TAUS Esse aqui me lembrou A introdução do rap Dos insanos, cara Porra, do TAUS O Enigma Rap mesmo, velho Tá vendo? O Enigma é o cara O Enigma é o picudo E ele interpretou quem? O Camina Porque ele sabe que é o foda da obra né velho O mais rica que tem Por isso acreditei Acredite em mim Que eu acreditei em você É a nossa combinação Rola sua de verdade Não quebrarão Aparelo com essas mãos A nossa esperança É o porém O Enigma Rap mesmo, velho Caralho Eu nem lembro mais Dessa época do Enigma Cara É, velho Ai, esses momentos assim Que me faz dar 10 Pra uma obra, velho Porra, foi muito triste, cara Ai, já quero chorar de novo Enquanto eu puder Liberdade Nosso futuro O que a gente quiser Nossa brigada Luta por amanhã A nossa esperança Eu virei largar Muito bom, velho É por você, Niki Que eu sigo acreditar Que a minha broca vai O futuro perfurar Muito além do impossível disso Vou de escavar Sei que eu preciso lutar Pro nosso futuro alcançar Desesperado Eu não vou fazer isso Senão nossa luta será A esbo Você não pode ser substituído Eu sei disso Então serei eu mesmo Encontrei uma garota Ela é filha do rei Correu de uma batalha Isso nunca parei Vocês nos jogam como inferior Mas é como o ano Entre os inferiores Derrubaram O que o comandante Esse é o fim Do seu rei Mador O rei será Derrubado Quem poderá nos enfrentar Eu digo Não há ninguém Vamos mostrar o poder Da grande brigada Da gru rei Foda É por sua memória Que eu faço isso Se você for Um obstáculo Atravesso você Dica Gril Eu sou um kiwi, cara Peludo por fora Uma frutinha por dentro, velho Vocês são as pessoas muito amaguradas, velho Fight the power Fight the power Foda Fight the power Touch the untouchable Break the unbreakable Roll, roll, fight the power Yeah, yeah Roll, roll, fight the power Yo, enigma Roll, roll, fight the power Yeah Yeah, yeah, yeah Roll, roll, fight the power Pô, que nostalgia essa época, velho Nossa, mano, muito bom, mano Habla English? Eu hablo English, velho Banana Enfim, muito bom, mano Porra Vendo aqui, face music Do Deku É também, é verdade, velho E o mago tá na maratona de One Piece, né, velho? Pô, muito bom, velho Que isso, TH mandou bem demais também Tá no Spotify aí Instrumental, letra, voz, mixagem, masterização Tudo, tudo é o enigma, né, velho? Nessa época que o enigma fazia tudo Eu não sei se hoje em dia ainda é Eles são por OST James, Spike Tambinei o Pro Duke Vocal do Simon, TH Pô Bom Demais, cara Amassou, pô Burren Lagann Camina, né, velho O Enigma sabe que o Camina é melhor E interpretou ele, né, velho Sensacional, velho Não tem jeito Música Música